Bom pessoal, dando continuidade aqui então a parte agora do manejo da cama do composto, começando aí por as principais opções que a gente tem de material para colocar na cama. O principal material que a gente tem disponível e que faz uma cama de qualidade é a maravalha, em seguida do pó de serra também e casca de café. O interesse do uso desse material na cama vai variar de acordo com a região, a disponibilidade, custo, todos esses fatores são pontos importantes que nós temos que considerar na hora de pensar em qual material utilizar para fazer a cama de composto. Um ponto importante, independente do material que a gente estiver trabalhando na cama, é em relação ao manejo em si do dia a dia dessa cama. Então sem sombra de dúvida, quando a gente fala de composto, um ponto importante é que nós precisamos revolver essa cama pelo menos duas vezes ao dia, quando a gente fala de composto, principalmente para vacas em lactação, tá certo? O que a gente tem feito aí de maneira geral é revolver essa cama com a profundidade aí na faixa de 20 a 25 centímetros, tá certo? A gente não revolve toda a caixa de cama de uma vez, né? Essa é a rotina do dia a dia. E um ponto importante é o quê? garantir que chegue nessa cama aí a 20 centímetros da cama, né? A 20 centímetros de altura da cama, pelo menos um vento com a velocidade aí de 2 a 3 metros por segundo. Um outro ponto importante que a gente tem trabalhado, em dias onde a umidade relativa do ar é alta, dias seguidos de chuva ou de tempo muito fechado, neblina e etc. Nós temos trabalhado revolvendo a cama, revirando a cama três vezes por dia, no intuito de quê? De tentar ao máximo diminuir essa umidade da cama para evitar com que essa cama possa sujar as vacas, aumentar a escolha de sujidade e aumentar risco de mastite e de outras doenças, mas principalmente mastite. Então basicamente esses são aí três, quatro pontos fundamentais na questão do manejo da cama do composto, tá certo? Então a gente usa diversos equipamentos, esse do vídeo aqui é um que também a gente usa, tá certo? Não necessariamente apenas ele, ele é um equipamento bom, revira a cama, deixa a cama com um padrão muito homogêneo, tá certo? Então como a gente pode ver no vídeo aí, a cama bem homogênea, bem parelha para as vacas poderem andar. A gente usa também subsolador, enxada rotativa, um equipamento próprio para a cama de composto que já é tipo um subsolador com uma enxada rotativa atrás. Então tem várias opções de equipamentos aí, todas elas que a gente tem visto na prática, que todas elas bem utilizadas, cumprem a sua função e a gente consegue fazer uma revirada boa da cama aí, conseguindo dar um padrão de qualidade interessante para a cama. O que a gente busca, né? No final das contas, algum modelo como esse aí, né? Então o esquema da cama bem homogêneo, a cama bem manejada, seca, como vocês podem ver aí, chega até a dar um pozinho, no caso desse aí do vídeo que vocês viram. O que é o intuito disso? Manter a vaca limpa. Então o que é meu critério de classificação de uma boa cama de composto? A minha vaca tem que estar limpa, esse é o principal ponto. Se a vaca estiver limpa, aliado a isso, abaixo os indicadores de mastite, sem sombra de dúvida, o manejo da cama do composto está interessante. Então a gente vai ver para frente também, tem outros parâmetros como temperatura, umidade da cama, que nós podemos acompanhar para ver como está a qualidade do manejo da cama. Claro que são indicadores interessantes, mas na minha opinião o ponto importante que a gente tem que focar é vaca limpa. O objetivo de toda cama de confinamento é eu dar conforto para minhas vacas e manter essas vacas o mais limpa possível.